A CIDADE NO BRASIL E o Cérebro esforçou Caiu por um lugar mentirado Que você construiu E aquela raiva que eu sentia Aquela ira que me consumia Agora virou uma coisa fria E o meu ódio por você O meu ódio por você Passou Fazer tudo da mais simples forma E ser de vista cercado de normas Uma largura no meu coração pra vocês Eles são o melhor E arrepia a pensar que conheço você Joga tudo pro alto Pra saber o porquê Porque hoje em dia Seu coração já não vai teimar Porque hoje em dia A CIDADE NO BRASIL